Bom dia meu povo da Rodais, tudo bem com vocês? Luiz Eduardo Purgá mais uma vez, né? Galera, tamo em Presidente Dutra do Neu Maranhão Já tem vídeo de Presidente Dutra no canal, né? Mas vou fazer uma rota diferente pra vocês hoje aqui Hoje é dia 9 de junho de 2021 Tamo aqui na... aqui é uma AMA, né? Acho que é a AMA aqui, ainda não peguei o nome dela ainda aqui Mas eu vou já dizer pra vocês qual é a AMA Beleza, galera? Quem tá curtindo o conteúdo dos municípios maranhenses, né? Já deixa o like no vídeo pra não esquecer A galera que é fã do canal aí, que tá sempre acompanhando o canal, né? Agradeço muito vocês E galera que tá chegando agora, né? Inscrito no canal, convido vocês a se inscrever no canal, né? De graça É só clicar nesse botãozinho inscrever-se Não paga nada É só pra poder ficar acompanhando os novos vídeos do canal, né? Aperta em inscrever-se E também apertando nas notificações Aparece todas A opção todas Beleza, galera? E tamo aqui, ó Saindo de Presidente Dutra Sentido aqui a região... Sentido Caxias, né? Não, vamos pra Caxias Aqui foi o posto que a gente dormiu ontem à noite Posto Planalto E aqui a gente vai pra Caxias E Teresina e Timon Essa MA aqui Beleza? Nessa MA aqui também é que fica os municípios de Governador Ache E Graça Aranha Senador Alexandre Costa Então Alguns municípios que forem For próximos da BR Eu vou estar filmando pra vocês, viu? Vou ver qual é o que fica bem pertinho da BR Da MA aqui, no caso É a BR-26 Aqui é a BR, não é a MA não, macho Aqui é a BR mesmo, ó BR-26 BR-226 Tá ali a placa ali Pois é Os municípios que for próximo aqui da BR-226 Que for pertinho Como eu tô com bastante tempo aqui Eu vou mostrar pra vocês, viu? Vou ver se tá pra gente entrar em algum deles Beleza, galera? E vamos que vamos Ah, Bauri, aqui é do dormir Aí eu ando pouco aqui, galera Muito pouco Muito pouco mesmo Eu sempre ando por lá Pela Pela 316 Hoje eu tô andando pra cá Porque a gente vai pra Caxias, né? E aí eu vou aproveitar e vou mostrar essa região aqui também Que eu não mostrei no canal Beleza, rapaziada? E vamos nós O vídeo de Grajaú tá bombando Alô pra meus amigos inscritos de Grajaú do meu Maranhão Ainda vou voltar em Grajaú pra fazer a região central, viu? De Grajaú ainda Me atrapalhei um pouquinho BR-226 AKM-200 Aqui é a extensão, né? Da BR que vem dali de... De Grajaú, né? A 226 que vem de Grajaú e Barra do Cordo Olha como é que tá de Urubu aí Isso é um perigo no vidro Você quebra um vidro ligeiro Quebra um parabrisa rápido demais Beleza, rapaziada? Então tamo junto Tamo junto até depois do fim, né? Hoje eu tô com meus companheiros de viagem Aziz Baura e Lucas Ferreira É... Hoje eu tô com outra equipe aqui Vamos nós Beleza, galera? Então eu vou dar uma pausinha no vídeo, né? Se eu estiver mais próximo ali De algum dos municípios Eu... Eu mostro Eu volto de novo com vocês, tá? Essa área aqui é a área que não é habitada, né? Então... Vou dar uma pausa e já volto Vê se tiver algum povoado também Eu volto E mostro É, meu povo! Tamo... Vamo nós! Vou mostrar aqui pra vocês O município de Graça Aranha do Maranhão Procurar o nome aqui desse MA aqui Pra colocar na edição do vídeo, né? A MA aqui de Graça Aranha Tamo digitalizando aqui os municípios maranhenses Canal da Rodagem Vamos já mostrar Graça Aranha do Maranhão Pra galera matar a saudade Quem é de Graça Aranha E quem não conhece Conhecer o município de Graça Aranha Já estive aqui há muitos anos atrás também Com a carreta da mulher famosa Também trabalhei aqui dois dias e meio Tempo bom, rapá Mostra aqui Alguns povoados aqui de Graça Aranha Pra galera matar a saudade, né? Vamo ver se a gente vai achando aqui Eu vou filmar aqui os trechos todinho, galera O pessoal aqui é daqui da região, né? Olhar o acesso aqui ao município Filmar aqui os principais povoados aqui A fazenda, né? Tá aqui uma fazenda, ela chegando aqui Galera que é da região conhece o nome dos povoados Tudo aí, vão comentando, deixando os comentários É muito importante a participação de vocês Eu sempre digo que vocês agregam demais Informação ao nosso canal Beleza, galera? Desde já agradeço bastante Aí, rapazes, é a primeira povoada aqui de Graça Aranha, né? Galera que é daqui da região Conhece, né? Que às vezes, galera Às vezes eu pesquiso Mas aí Às vezes eu encontro o nome do povoado Às vezes eu não encontro, entendeu? Às vezes eu olho meio pelas placas Mas aí a galera tá sempre ajudando aí Comentando, né? Deixando o nome Dos povoados pra mim Os próprios inscritos, eu gosto disso Gosto da interação de vocês por isso Vocês vão ajudando o canal, né? Beleza Hoje é quarta-feira, né? Olha o Coco Babassu Estão quebrando um pouco cedo E vamos nós É um campinho bonitinho, rapaz Descida pra cá É? É? É de gato Isso aqui? É de gato? É pra cercar, né? Mas pra que serve, Aziz? Pra que serve? Cercar, é Ah, cercar, cercar Cercar, fazer cerca Ah Certo Aí a galera dos portões Aí a rapaziada da taba cagada Galera que puxa boi Olha aqui, manda boi Manda boi Eu sou do interior Vou achar aqui Mais do centro É, né? Mas não fecha Vamos subindo Tá chegando nós todos Tamo de volta, galera Tamo chegando aqui Rá no Graça Aranha do Maranhão Rapaziada, matou a saudade aqui no canal da rodagem Galera que curte o conteúdo dos municípios maranhenses Galera, não esquece de deixar o like no vídeo É só dar um toquezinho nesse botãozinho de positivo aí na tela do celular Tem dois íconezinhos Um de positivo, né? Que é o dedinho pra cima e tem o dedinho pra baixo É like e dislike Aí galera, deixa o like no vídeo pra ajudar a gente, né? Pois é, e se não gostou do vídeo, deixa de like, né? Tem que ser democrático Dá um lote de aventuzinho aí na entrada aqui, ó Graça Aranha Bem-vindo a Graça Aranha, Assembleia de Deus Visite a Assembleia de Deus Vou deixar a população de Graça Aranha pra vocês aí, galera Saber quantos mil habitantes já tem no município de Graça Aranha, né? Beleza? Que é o cemitério, né? Aqui na chegada da cidade de cemitério municipal Esse muro branco aqui, ó Estão vendo? É igual coisa, né? Eu desci, que eu não entendo com coisa, né? É um cemitério Baixo, asca de estrela Alto posto estrela Vamos descer aqui a principal de Graça Aranha A MA, né? Galerinha, mata a saudade Tem muita gente que foi embora da terra, né? Pra trabalhar, né, galera? E aí se identifica nos vídeos, rapaz Olha, eu chego nos municípios, gosto demais de ver, mata a saudade Sabe que o vídeo é recente, né? Ver como é que tá o município É legal demais essa interação Eu gosto demais, cara De causar essas emoções Boas emoções, né? Nas pessoas Aquela história A gente contribui muito com o reino de Deus Também fazendo essas ações Câmara Municipal de Graça Aranha É ali na frente, ó Já que eu vou Pra direita ou pra esquerda? Vou mostrar a igreja aqui pra vocês Pra direita Aí a igreja A paróquia aqui da Terra Católica aqui de Graça Aranha Posto Graça Aranha aqui à direita Mostrando Graça Aranha pra galera matar a saudade da terrinha Tipo, matei ali em cima e volta Então, precisa A saudade São João do Sota Ah, Babá, eu acho que não, cara Ah, eu já fui lá pra Carreta, né? O senhor retorna aqui O senhor retorna aqui O senhor retorna aqui ou lá? O senhor retorna lá em cima mesmo Não, aqui dá pra passar Os caminhões nossos É bom que o O balde dele é baixo, sabe? O balde dele é alto, não O senhor retorna aqui O senhor retorna aqui A Ziz escreveu naquele portão ali, ó Ali, Luquinha Oi Botar pra Luquinha ler ali, ó Eu lembro dele quando ele falava Quando ele tava bravo O problema é que as pessoas falam muito A vida ali Já tava boado Já tava zangado, hein? Pois é, galera Tamo aqui, né? Vamos retornar aqui e voltar Pra gente pegar um pouquinho do outro lado Pra sair de novo Certo? Às vezes tem gente assim Ah, tu não filmou a minha rua e tal Galera, porque assim, ó A gente faz as principais, sabe? Infelizmente não dá pra mostrar tudo, né? Queria muito poder mostrar tudo Todas as ruas do município e tal Mas não dá A gente tem que te mostrar Principal, né? Onde o caminhão vai também A gente anda de caminhão Aí às vezes a gente não conhece também Todas as ruas Todos os bairros Mas a gente vai mostrando pra vocês Os principais pontos, né? Praça, prefeitura, igreja e tal Sei que meus inscritos são compreensíveis O cara tava bolado, Luquinha Que ele escreveu no muro No portão Eu lembrei que eu nasci e dizia Mas eu sei que tem que cuidar da vida de vocês Mas tá certinho, babá Tem que cuidar da vida da gente mesmo Tá não? É Falar de mim, falar de minha conta É O portão é um, o portão é na minha vida Ele até é um monte de instrumento na minha vida É falar da minha vida É molecalho na maioria das vezes É verdade Vamos nós Voltando de novo aqui na igrejinha Graça-aranha do Maranhão A região aqui pertinho de Presidente Dutra, né? Queria saber onde era a prefeitura, galera Que eu não vi aqui Só a câmera municipal aqui Pra ali eu acho meio estreito Acho que pra ali não dá pra gente ir não Não dá certo não Ali é um pouquinho estreito Pelo que eu tô vendo aqui Acho que acaba ali também na frente Vou voltar pela principal, viu? Mas tá aí, galera Lotérica cena da sorte Pra galera matar um pouquinho da saudade da terra, né? E quem também queria conhecer Graça-aranha Ou quem queria visitar Graça-aranha Ou quem queria vir aqui a negócio Pra comprar terra Alguma coisa do tipo Já tá vendo como é que é o município, né? As ruas todas asfaltadas Gostei, Graça-aranha tá bem organizadinha, galera Tudo no asfalto A cidade tá limpa Não tem nada a reclamar, não, viu? Pega essa avenida bem aqui Pra gente sair lá na frente ali Biblioteca Pública Municipal Professor Irácio Bastos Iraci Ó Bastos Irácio ou Iraci? Agora eu fiquei na dúvida Alto Posto Estrela Pois é, galera Tá aí, ó Acho que tem um bairro grande aqui pra cima Eu me lembro que uma vez eu vim aqui, ó Vamos ali em cima ali Que eu vou mostrar pra vocês Passar o carro do lixo aqui Centro Administrativo Aqui que é o centro administrativo aí É Prefeitura, que chama É A prefeitura é o centro administrativo ali É Graça-aranha É bem organizadinha, galera Tá bacaninha Gostei de ver Tem uma academia ali, ó Tem até academia Pronto Mostrando aqui mais uma área Mais uma região Olha ali, ó A avenida duplicada Bem bonitinha, ó Quando o município tá organizado, galera Aí a gente faz questão de falar A gente fica feliz, né Quando a gente vê iluminação Pavimentação Cidade limpa A gente fica contente, rapaz Legal, mostrar pro povo Não é não? Aqui é um campo de futebol À esquerda Eu vou até ali e volto Aqui é bloquete, ó Bloquetezinho E vamos nós Aí, meu amigo Seu João Raimundo Do canal Veja aqui Do Pernambuco Meu amigo de Vitória De Santo Antão No Pernambuco Mais um município Paraíso, seu João Graça-aranha Galera Inscreva Galera Inscreva-se nos canais Que eu tô deixando pra vocês aí Pessoal É bom demais a gente ajudar Os nossos parceiros Canal do Vitor Caraújo Canal Veja Aqui Vozinha de Dois Canal de Atila Pra galera que gosta de caminhão Espirro Flogs Tá aí os links Que eu tô deixando aí Na descrição do vídeo Peço pra vocês aí Se inscreverem no canal De coração Pra ajudar também Os canais deles A crescer, né Essa noite Eu tava conversando Com um amigo meu, né O caminhoneiro Ele passou ali Presente do Ultra Era umas 11 horas da noite Que encostou lá A gente ficou conversando Até uma e meia da manhã Meu amigo Erivelton É um irmão que eu tenho, né Cara Eu considero ele como irmãozão Aprendi muita coisa De caminhão com ele Cearense ele de Fortaleza Eu tava falando pra ele Da importância De criar um canal no YouTube Porque ele tem muito conteúdo Pra mostrar Tem muita coisa pra mostrar O dia a dia dele Ele é Eduardo Ele não tem um tempo não Eu digo tem, cara Tem tempo sim Isso aqui é uma coisa Que dá pra fazer Dá pra associar O nosso trabalho de motorista Com as imagens Fazer as gravações Pois é Acaba que você Contribui Pra que muitas pessoas Vejam como é que é O dia a dia do motorista A dificuldade As coisas boas E tal E Ajuda pras pessoas Tomarem a decisão, né Muita gente Às vezes quer ir E não sabe como é que é O dia a dia, né Estou incentivando ele A criar um canal E vai dar certo Em nome de Jesus Pois é, rapaziada Agora vamos voltar Erivelto Eu tava gostando Com ele, babá Falando pra ele Do canal, né Pra ele criar um canal Porque ele tem conteúdo De mais pra mostrar Cara, viaja muito Anda em muito mais lugares Do que nós Pois tá aí, rapaziada Estamos voltando, né Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Um pouquinho de graça Saranha de Maranhão Não esqueça de deixar O like no vídeo Pra ajudar a gente A fortalecer o canal Tá aqui o nome do cemitério Aqui, né Cemitério Campo da Paz Espero que a imagem Tenha ficado legal aí E Mais uma vez Deus abençoe a todos nós Abençoe e nos proteja Realize os nossos planos, né Os nossos objetivos Beleza, galera Desde já Agradeço a cada um de vocês Que tá fazendo parte Dessa história E tá fazendo esse canal Ser grande Como ele tá sendo E vamos que vamos Vamos partir Vamos ver se a gente faz Mais algum município Que esteja pertinho Aqui da BR26 Um abraço a vocês aí Tudo bom Tchau Tchau Tchau